Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre um dos meus livros favoritos, na verdade é uma trilogia, a Trilogia Cósmica, do C.S. Lewis. É um livro que eu já li algumas vezes, eu já tinha inclusive lido antes de ter saído essa versão aqui muito bonita, né, da Thomas Nelson. Essa edição ela é de 2019, tá? Então eu fiquei muito feliz quando foi publicado, eu tinha lido já numa versão não, antes eu tinha lido uma versão em inglês, depois eu li uma versão pequenininha de português de Portugal, tá? Então eu gostava, né, até sou fã do Lewis, né, então é meio até suspeito. Eu quero falar, então, um pouquinho sobre, eu vou gravar uma série de vídeos, tá, sobre esses livros, pretendo gravar aí uns quatro vídeos, e esse hoje, primeiro, eu quero falar um pouquinho da cosmovisão, digamos assim, por trás dessa trilogia, tá? Então, despeço de criança, né, apresentações, C.S. Lewis, aí um escritor muito querido de todos nós, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre, ou falando sobre minha vida com C.S. Lewis, né, conforme as minhas leituras, meu avanço nas leituras dele, eu já falei sobre cristianismo puro e simples, aqui um vídeo recente, né, então você pode aí aproveitar, é um autor muito interessante, muito querido, meu. E eu vejo que algumas pessoas, por isso que eu gravei esse vídeo, às vezes tem uma dificuldade com algumas coisas na trilogia cósmica. ele é um livro, assim, que você pode ler bem tranquilo, né, sem aprofundar, mas ele tem muitas camadas, tá? O Lewis, ele gostava de deixar muitas camadas, né, muitas pistas pra outras coisas que ele tava criticando na época. Às vezes essa falta de conhecimento, a falta do contexto, as leituras que ele tem, né, às vezes essas referências nos passam batido, né, e essas referências, elas enriquecem ainda mais a literatura. Não que você não possa ler, né, a trilogia cósmica sem ter conhecimento, né, dessas questões, mas o conhecimento aprofunda ainda mais. Então, cada vez que eu volto a ler essa trilogia, eu leio ali, eu vejo alguma passagem, essa aqui que é essa passagem, né, às vezes eu vou pesquisar e aquilo salta a vista e fica, assim, mais impressionante que ela quer dizer, né. Então, eu vou trazer algumas coisas aqui, alguns comentários pra aprofundar isso, né, essa leitura. Essa trilogia, ela foi muito elogiada na época, tá? Ela foi elegiada por George Orwell, ela foi elogiada por Arthur C. Clarke, que o Arthur C. Clarke trocava cartas com o Lewis, inclusive ele, antes dele começar a escrever ficção científica, né, ele leu esse livro, né, do Lewis, trocaram correspondências durante muito tempo, né, e só depois aí que o Clarke escreveu suas, começou a escrever, né, seus livros, inclusive, né, famoso aí por 2001, outros anos, passo que, é, você vê que é uma visão bem diferente, né, claro, do Lewis, ele até comentava algumas coisas que ele discordava do Lewis, tal, leu bastante o Cartes de um Diabo a Seu Aprendiz e tal, e eles escreviam, né, uma visão diferente, mas ele gostava. Outro também que gostou muito na época até escreveu um texto falando sobre o Robert Heinlein, que é o que escreveu Tropas Estelares, né, que tem um filme aí, do Villeneuve, e o Estranho numa Terra Estranha, né, que também é um livro que eu tô lendo aí, vou gravar um vídeo também sobre ele, que é muito interessante, muito curioso esse livro. Então você vê que vários autores, eles, eles leram e gostaram dessa teologia, então, é, alguns autores até falaram, né, criticaram ele, até alguns cientistas escreveram pro Lewis falar, ah, você tá atacando a ciência e tal, aí, né, e o Lewis fala, não, 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 eu tô atacando o cientificismo, tá, isso a gente vai falar um pouco mais nos próximos vídeos. Então, antes de entrar na própria trilogia, eu queria falar, então, desse contexto dessa cosmovisão, assim, por trás, né. Uma das coisas básicas que tem é o Lewis parte de uma visão de um cosmos medieval, tá, inclusive você pode conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, por exemplo, é, sobre isso, sobre essa visão medieval do Lewis, é, lendo um, infelizmente só temos em inglês esse livro, mas é um livro, assim, espetacular, Planet Narnia, do Michael Ward. É, então ele é, ele analisa, é, a visão medieval, então, do Lewis e algumas, algumas questões na imaginação do Lewis que ele traz pro Narnia, né, então, na Idade Média existiam sete planetas, então cada livro, é, do Narnia representa um planeta, né, então você tem lá, às vezes, um livro que é mais, é, que tem mais guerras e tal, então ele tá relacionado à Marte, né, ao planeta que, que fala mais, né, sobre, sobre guerras, o planeta, é, que se refere, né, à guerra. Então, assim, é bem legal, posso até gravar um vídeo sobre esse livro aqui, que é espetacular, tá, a visão dele, é muito mais profundo, Narnia, do que a gente imagina ainda, né, é impressionante a ideia. Claro que é uma hipótese, tá, isso que o Michael Ward deixa, o Lewis nunca mencionou isso, nunca falou que ele se vazou em cada planeta e tal, as características de cada planeta, né, pra cada livro e tal, mas, é, os argumentos são bem fortes do Ward aqui, ele é um grande especialista, né, o Michael Ward, aí, lá, é, em Lewis, né, então, tem que ler tudo que ele escreve, né, se você quer se tornar aí um conhecedor mais profundo do Lewis. Tem um livro que a gente também precisa ter uma versão nova aqui em português, que é o A Imagem Descartada, né, Discarded Image, onde o Lewis vai falar sobre cosmovisão medieval, sobre literatura medieval, literatura renascentista, que é exatamente a especialidade do Lewis, tá, a gente tem muito essa pegada dele como um escritor, né, como, às vezes, até um pouco filósofo, né, mas ele era professor de literatura medieval e renascentista, especialista nisso e reconhecido como um grande especialista nessa área, né, então, essa ideia vai estar presente em todos os livros dele, incluindo essas ideias, né, da visão renascentista, da visão principalmente medieval, né, vai estar presente no Narnia e vai estar presente aqui na trilogia do Hamson. Então, ele, inclusive, deixa algumas dicas, tá, como, por exemplo, no primeiro livro, já, lá no capítulo 22, né, no, nesse, além do planeta silencioso, ele menciona um Bernardo Sivestres, um cara lá que teria sido a inspiração para os roaerses, não sei se é assim muita pronúncia, né, seres que existem lá em Marte, né, os espíritos tutelares dos planetas, né, e aí ele é um autor medieval, e o outro autor, é, um trecho, né, tem um trecho lá, um pós-escrito, né, que é intitulado, no final desse livro, que é intitulado o trecho de uma carta escrita pelo verdadeiro doutor Hamson ao autor, né, o autor que escreveu esse livro, né, então, se bem, bem na, numa verve medieval, né, que tinha isso de você colocar os, os, os trestos escritos, né, comprovando que aquilo é verdade, né, se bem, nessa vibe medieval, então ele coloca lá esse pós-escrito, e ali, né, o Ramson, o, 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 que tá falando, né, pro autor, mandando a carta pro autor, falando que o propósito dos relatos, é, qual que é o propósito, né, desse relato que ele tá falando, e das, da pistas também, das inspirações medievais, como o poeta, o Joffrey Chaucer, né, então, você já vai vendo essas dicas assim, então a própria, é, maneira como se dá a viagem, aqui, nesse já primeiro livro, algumas pessoas começam a ler, e falam, tem uma viagem, né, no espaço, é uma viagem espacial, o primeiro livro vai pra Marte, né, o segundo vai pra, é, Vênus, e o terceiro é na Terra, mesmo, né, mas são viagens espaciais, e tem toda uma, uma visão por trás, né, disso, que eu já vou mencionar sobre essas ideias do Luís, que ele queria trazer com isso, mas já no começo, é, lá, uma esfera, né, redonda, que é a nave e tal, e assim, você fica, né, ué, cadê os propulsores, tal, você fica meio na, racionalizando, tal, e o Luís, mesmo, né, ele, ele fala disso, algumas pessoas não gostam disso, porque é meio verossímil, né, como se dá a viagem, tal, né, tal, você vê, antes, isso foi escrito, esse livro foi escrito em 39, tal, o primeiro livro é 39, 38, 39, né, então, é, os livros vão saindo, né, o primeiro é de 38, depois, o segundo é de 1943, tá, então, o primeiro é antes da guerra, o segundo já sai no meio da guerra, né, e o último livro da trilogia, em 1945, bem no ano que encerra a guerra, né, então, demora aí esses sete anos, né, e é o Luís pensando com essas ideias, algumas ideias você já vê lá nas cartas dele, né, a gente tem traduzido as cartas, você tem traduzido o diário dele, você já vê algumas referências, algumas ideias, lá quando ele era bem jovem, nos anos, com vinte e poucos anos, né, ele já mencionava algumas ideias, assim, né, já falava, né, coisas que depois só vai ser, é, aparecer aqui, né, algumas ideias, algumas proto-ideias, né, e, então, algumas pessoas acham que veram sim essa forma, como ocorre a viagem e tal, mas tá bem de acordo com as visões e viagens espaciais na Idade Média, entendeu? Então, você tem que estar com essa visão de como que as pessoas na Idade Média imaginavam, apesar dessa história ocorrer, né, na época ali, né, nos anos trinta mesmo, né, não é bem claro a data que ocorre, mas, assim, né, nos dias atuais do Luís, né, a visão é uma visão medieval, tá, dos planetas, da cosmologia, é, dos tipos de viagem, né, e até o tipo de seres que podiam existir lá, né, então, nos outros planetas. Então, isso é muito interessante, isso já nos deixa, a gente já vai pensar, tá, então, não é uma ficção, uma hard science fiction, como tem essa, essa colocação, né, essa designação, que são aquelas ficções científicas que são bem, é, desenvolvidas no método científico, são bem explicitadas, né, são bem verossímios no conhecimento científico, né, estão de acordo com o conhecimento científico, né, então, com a física, com a biologia, tal, né, com tudo que existe. Já as soft, né, science fiction, ficções científicas mais, mais leves, que se baseiam livremente, né, não são necessariamente baseados na ciência específica, né, mas é mais imaginativo, então, tem muitas obras dessa maneira, né, não é só o Luís que escreve, né, nem toda ficção científica precisa ser exatamente ali, né, baseada na ciência moderna e tal, né, então, alguns querem mais explorar as questões por trás, né, querem exportar isso, como se fosse um, na verdade, toda ficção científica, ela acaba sendo, né, um experimento mental, né, então, tem alguns que procuram não se basear tanto nos dados, né, mas ser mais, realmente, na questão das ideias. E o Luís escreveu, depois, refletindo, anos depois, sobre o que ele tinha pensado, né, o que ele estava buscando nessa escrita, né, então, depois, por exemplo, ele escreve um texto chamado Religião em Foguetes, né, que originalmente se chamava Perderemos Deus no Espaço Sideral, né, onde ele tem essa, traz essas reflexões sobre, tem até esse artigo publicado, se não me engano, no Reflexões Cristãs, eu lembro se é nesse Reflexões Cristãs, ou no qual, bom, um desses, desses recentes aí, da Thomas Nelson, tem esse Religião em Foguetes, esse texto, que é bem interessante, que ele vai falando sobre os temas que ele procurava, né, tratar, então, ele queria, ele estava tentando refletir sobre, existem animais em outro lugar além da Terra? Se existirem, alguns desses animais teriam o que a gente chama de alma racional, né, então, ele traz isso, tem seres racionais, né, quando ele vai pra Marte, por exemplo, já no planeta, não, além do planeta silencioso, é, se existem espécies, espécies racionais além do homem, alguma ou todas elas cairiam como nós, né, teriam passado pela queda, será que a queda é uma questão universal, né, cósmica? E se todas elas, ou se alguma delas tenha caído, foi-lhes negada a redenção pela encarnação e a paixão de Jesus Cristo, né, será que a paixão, a morte de Jesus foi só uma coisa que foi feita pra Terra, né, será que se existissem outras, né, teria que ter esse sacrifício novamente em outros planetas? Ele se questiona isso, questões teológicas aqui, né, então, é, então, ele vai colocar isso aqui, claro que, na verdade, isso é, nessa obra, nessa trilogia, acaba sendo mais profundo as outras questões que ele vai trazer também, além de questões teológicas, questões de ciência, cientificismo, questões de tecnologia, né, ele vai fazer muita crítica a questões tecnológicas, então, ele vai falar assim, será que a gente ir pra outro planeta é uma coisa boa? A gente levar, é, ir pra, é, colonizar outros planetas é uma coisa boa? Ele vai falar que não, né, porque o homem aqui destrói muito. Ele, como um inglês, né, ele tá bem ciente e é crítico do imperialismo, de todo imperialismo que aconteceu, né, nos séculos passados aí, né, da extorsão, dos problemas sérios da escravidão, é, de, é, levar, né, a civilização aí pra outros povos, mas usar de muita violência. Então, ele tem tudo isso. Como crítica, ele fala, será que a gente não vai fazer a mesma coisa em outros planetas? Né, então, como a gente deve usar? Uma das outras coisas também que tá bem presente, depois eu vou falar também sobre isso, é um tema, é o tema do transumanismo, tá, é um tema que não aparece, um termo, a palavra, não aparece nos escritos do Lewis, né, mas ele tava atacando esse movimento, né, e a gente vai vendo com várias referências que ele faz ali, que ele tá atacando os argumentos das pessoas desse movimento, né, ele vai atacando as concepções, as possibilidades de como seria um homem transumano vão aparecendo na obra e ele vai criticando, né, isso. Inclusive, levanta, né, um dos grandes transumanistas da época, que é o Haldane, John Haldane, ele escreve uma, ele escreve cartas pro Lewis, tá, ele escreve várias cartas pro Lewis, depois essas cartas foram publicadas, elas estão disponíveis, e até resenha, ele fez resenha, inclusive essa resenha, ele achou tão importante que ele publicou num livro dele, um livro de ensaios, né, o Haldane publicou, né, essa resenha lá, falando contra o livro do Lewis, né, falando que ele tá atacando cientistas e tal, então você vê como era importante, né, como que impactou a obra, pensa assim um cientista teu hoje, né, que vai publicar uma resenha contra um livro cristão, né, então, com certeza não era um livro qualquer, não era um livro banal, não era um livro que, né, ah, tá, mais uma ficção cristã aí, né, não, foi um livro que impactou bastante, né, foi um livro que, inclusive, não só a questão, né, de ser bem escrito, de ter uma ideia legal, de brincar, de ter um lazer, mas a própria crítica, né, o que tava acontecendo na época impactou as pessoas, né, serviu as pessoas, né, o próprio Lewis depois ficou impressionado com o alcance da obra dele, porque inclusive foi escrito antes de Nárnia, tá, foi antes, assim, de Nárnia, né, que depois foi o livro que aí fez bastante sucesso, mas ele já era famoso, na verdade, na hora que ele lança Nárnia, né, mas ainda assim, né, esse livro fez um sucesso bastante, né, bastante grande, tá, então a trilogia, olha, ela se chama, é, alguns chamam de, né, de trilogia cósmica, por ser, né, aí, essas viagens cósmicas no cosmo, ora a trilogia de Remson também, que é o nome do personagem principal, né, o Remson, e também faz referência, né, a resgate, essa palavra, então tem toda uma questão também por trás aí do próprio nome, né, então o Lewis, ele não dava, é, não fazia nada por acaso, tá, até os próprios nomes, os personagens, alguns relatos, às vezes você passa num relato ali que aleatório se relato aqui na história, mas não tudo faz sentido, cada página que você tá lendo dessa coleção, né, dessa série, tá fazendo uma referência a alguma coisa, inclusive eu já fiz, né, esse esforço de ir lendo, né, e cada capítulo ir trazendo as coisas e investigando, né, e me surpreendendo com o tanto de referências que tem ali em cada página, tá, então assim, esse é um vídeo introdutório pra você ter essa noção do que você vai enfrentar se você for ler nessa trilogia cósmica, eu convido você, né, a ler essa trilogia cósmica, né, porque ela é impressionante, é um livro impressionante, tem uma crítica muito forte, e a gente pensa assim que é um livro que foi escrito em 38, né, tanto tempo atrás, mas a gente vê, né, há quase 90 anos aí atrás, e ainda, né, é um livro que é muito forte, tem muito a dizer nos dias atuais, nós estamos voltando a falar sobre viagem à Marte, que tentativa de ir pra Marte, nós estamos falando sobre tecnologia muito forte, né, sobre processos, o transumanismo tem voltado, né, a gente tem discutido bastante o transumanismo, aí, ultimamente, né, uma das minhas pesquisas, nós temos lido, inclusive, esse livro no grupo da BC2 de tecnologia, né, Transumanismo e a Imagem de Deus, então, o Lewis tava falando contra esse movimento lá na década de 30, já, ele tava criticando esse movimento, então, é impressionante, então, ele vai fazer essa crítica a essa, essa tecnologia, a ciência de sua época, né, os, as visões de natureza humana que essas pessoas estavam colocando, tudo isso ele fez em forma de, de ficção científica, que é uma maneira muito interessante de comunicar, né, ideias, comunicar ideias profundas de uma forma, assim, que as pessoas, que outras pessoas vão ler, até não cristãos, até eu falo pra você, se você é um não cristão, se você tem amigos não cristãos, manda pra ele, né, faz ele ler, né, esse livro que realmente vai colocar algumas sementinhas ali. Então, nós temos essa trilogia, essa, essa trilogia em capa dura aqui da Thomas Nelson, eu acho que essa edição, especificamente, ela está esgotada, né, mas vale muito a pena se você conseguir, fica esperto aí, né, quando sair uma nova edição, né, uma nova tiragem, que é muito bonita, vale muito a pena. Tem uma edição agora, né, disponível, os três volumes em um, tá, também, né, tem aí disponível, acessível. Mas, de qualquer forma, vale muito a pena aqui, então, eu vou gravar outros vídeos comentando especificamente sobre cada livro, tá bom? Então, acompanhe e fique por aí.